E galerinho que curte o meu canal, tudo bem com vocês? Aqui é o Black trazendo mais um vídeo para vocês Galerinho, no vídeo de hoje eu irei mostrar para vocês mais uma dica super foda Para vocês aí, usuários do Xbox One que está cansado da sua tela chata Aquela tela bem feia que fica no Xbox One Eu vou ensinar vocês a colocar qualquer tipo de imagem na sua tela Você pode colocar uma imagem personalizada Você mesmo pode criar sua imagem com seu logotipo, com seu nome Ou a sua própria imagem, sua própria foto Qualquer coisa que você quiser, qualquer jogo Jogo do Playstation 4, jogo da Nintendo Qualquer imagem no seu Xbox One Vocês estão vendo aqui, eu fiz um teste aqui para mostrar para vocês O meu Xbox One está com a imagem aqui de uma manete E é muito foda essa imagem E eu vou mostrar para vocês como fazer isso com qualquer tipo de imagem, beleza? Então eu estou fazendo o streaming do Xbox One para o PC Agora vamos voltar aqui no PC No PC galera, vocês vão fazer o seguinte Vocês vão pesquisar qualquer tipo de imagem Qualquer tipo de imagem que você queira Agora, é recomendável você ter a preferência para pesquisar imagens maiores Com mais pixels, assim para a imagem não ficar muito borrada Não ficar ruim no seu Xbox One Você pode pesquisar qualquer coisa aqui, pesquisa wallpaper, Xbox, qualquer coisa Sei lá, você quer um jogo específico, pesquisa wallpaper do jogo específico Assim você vai ver vários wallpapers E aqui embaixo você vai ver a resolução 2560 por 1440 Aqui já é um wallpaper muito grande É um papel de parede muito grande Agora essa imagem que você está vendo aqui Ela é grande também, mas ela não é quadrada assim Desse jeito que o retangular está muito quadrado Eu não sei se ela vai ficar legal no Xbox One Provavelmente, o que eu recomendo a vocês fazer é o seguinte Baixe várias imagens e vai testando para ver qual fica melhor no seu Xbox One Aqui vocês estão vendo a imagem do Sonic e tal E vários wallpapers Você pode colocar qualquer um que você quiser Feito isso, você vai fazer o seguinte Eu vou mostrar para vocês Vamos clicar aqui no Black Ops Imagem do Black Ops Aqui você vai colocar visualizar imagem Aqui galera, já abriu a imagem do Black Ops One Esse vídeo é uma sugestão do Felipe Santos Que comentou num vídeo meu aí Sobre esses tipos de mudanças aqui no Xbox Esse tipo de personalização no seu Xbox One Então eu quis fazer esse vídeo para mostrar para vocês Que existem muitas pessoas que não sabem deste modo Então vamos lá Aqui você clica no botão direito do seu mouse E coloca salvar imagem como Coloca em qualquer lugar que você saiba que está No meu aqui eu vou colocar na área de trabalho que eu gosto Que fica aqui Então vamos colocar salvar Feito isso aqui embaixo já está concluído o download Nós podemos aqui minimizar o navegador E aqui o meu pendrive aberto Você tem que ter um pendrive Com o meu pendrive aberto aqui Vamos colocar a imagem dentro do pendrive Colocando a imagem dentro do pendrive Quando já copiou Aqui tem outras imagens aqui que eu vou testar aqui no Xbox também Essa aqui é a imagem que está no meu Xbox Vou mostrar para vocês aqui A imagem que está no meu Xbox Vamos voltar para lá agora A imagem que está no meu Xbox é essa daqui E eu coloquei algumas outras aqui E vamos testar agora Feito isso Você pode fechar o seu pendrive E vai pegar o seu pendrive E vai colocar na qualquer entrada USB do seu Xbox One Eu vou colocar aqui o streaming do Xbox One Para vocês verem eu colocando o pendrive no Xbox One E lembrando também que você tem que ter Esse aplicativo aqui no seu Xbox One Média Player Pronto Eu coloquei o pendrive no Xbox Já está aparecendo ali Armazenamento de mídia Pronto Feito isso Agora nós vamos abrir o aplicativo Média Player E aqui está o pendrive USB de 16GB Nós iremos clicar nele E irá aparecer Tudo que tem no seu pendrive No caso aqui tem meus filmes e séries Que eu assisto pelo pendrive no Xbox E também as imagens aqui Feito isso Você vai clicar na imagem Para abrir Olha Essa é a imagem do Dev Macry Agora você vai clicar no seu controle Naquele botãozinho Como se fosse o Start do 360 Que no controle Xbox One Tem dois botãozinhos Idênticos ao Start Um é o É o Shade Sei lá como é o nome Deste botão Mas clique naquele botão Que tem os risquinhos Que tem Três risquinhos Você vai clicar nele Pronto Aqui embaixo está escrito Definir imagem Como plano de fundo Feito isso Pronto Sua imagem já está Com plano de fundo Agora nós vamos para Início Aqui ó Início Pronto A imagem já está De plano de fundo Beleza Isso serve para qualquer Tipo de imagem Qualquer imagem que você Queira colocar aqui Seja uma imagem Personalizada Ou qualquer tipo de imagem Vamos lá de novo Vamos fazer Novamente Espera aí Vamos aqui no Media Player Vamos fazer novamente Com uma outra imagem Aqui agora nós temos Está vendo Temos várias imagens Agora essa imagem Ela está borrada Ela não está legal Porque ela era De pixels baixos Por isso que eu estou Falando para vocês Baixem sempre a imagem Preferencial de HD Uma imagem bem alta De qualidade Para ficar bem legal No seu Xbox Se você baixar a imagem Com a qualidade ruim Não vai ficar muito bom No seu Xbox Aqui de novo Vamos fazer o teste Com outra imagem Definir como plano de fundo Pronto Feito isso Agora vamos de novo Para o início No início do Xbox Já está novamente A imagem Que nós acabamos De colocar no Xbox Beleza? Então é isso aí galera Qualquer imagem Que você quiser Qualquer imagem Que você queira É só fazer Esse mesmo processo Colocar no seu pendrive Abrir no Media Player E definir imagem Como plano de fundo Beleza? Então é isso aí galera Vocês que não sabiam Uma dica bem legal Não é não? Então deixe seu comentário O que vocês acharam Sobre isso E é isso aí galera Tamo junto É nóis E fui!